Nós sempre vamos ter, sempre vamos enfrentar que é problema. Tem pessoas que às vezes se tornam cristão, se tornam servos de Deus e acham que nunca mais vai ter problema na vida. Que nunca mais vai enfrentar uma dificuldade. Que nunca mais vai existir um gigante para afrontar ele ou para afrontar ela. É um grande risco. Porque Jesus lhe disse assim, aquele que vier após mim, tome uma coroa, um buquê de rosas e siga-me. Foi isso que ele disse? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E cruz significa sofrimento, agonia, lutas, problemas. Então Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, vida cristã é vida de vitórias, é vida de conquistas, mas sem problemas. Tem gigantes, tem polígias, tem problemas, tem lutas, mas também tem a vitória. Amém, irmãos? Porque a gente tem que entender algo. Deus, ele não me livra. Ele não me livra da formália. Mas como estou na formália, é lá que ele me livra. É na formália que ele me livra. Deus, ele não te livra da copa, mas te livra na copa. Quando as coisas estão mais difíceis para você, quando parece que não tem mais saída, quando parece que já acabou, é o momento de Deus agir. Amém? É o momento de Deus dentro de providência, é o momento de Deus cede a roda do leão, é o momento de Deus estrela formália, é o momento de Deus abre o mar, é o momento de Deus, ele tira a rocha do fim. Esse é o momento de Deus agir. Então, todos nós, irmãos, vamos enquanto estivemos nesta vida, nesta terra, nesta caminhada até os céus, todos nós temos problemas. Todos nós vamos enfrentar gigantes. Todos nós vamos enfrentar dificuldades. E o assunto dessa noite, o tema é passos para vencer gigantes e avançar. Porque todos nós precisamos vencer. Todos nós. Vamos aprender a estar aqui com Davi, passos que ele deu e foi glorioso. E passos que você vai dar e vai dar a vitória. Amém, irmãos? Amém.